O Atlético encerrou na tarde deste sábado a preparação para o confronto com o Santos. O jogo é válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro e acontece neste domingo às 8h30 da noite na Vila Belmiro. A equipe comandada pelo técnico Cuca tem 10 pontos na competição nacional com 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O zagueiro Igor Rabelo conversou com a TV Galo. É, graças a Deus tive sintomas leves, sintomáticos. É uma situação difícil, que vários jogadores pegaram, mas passamos por isso ano passado também. Mas um grupo forte, como a gente tem, supera isso sempre com grandes atletas que estão no grupo. Então agora é focar na volta para dar o máximo para o Atlético. Eu procuro dar o melhor para o Atlético, então acho que o grupo também está me ajudando bastante, o professor Cuca. E isso tem dado bons resultados para o Atlético. A gente vem de dois resultados ruins, porque a gente vem de uma sequência muito boa. A situação do Covid eu acho também que atrapalhou bastante, alguns atletas também na seleção. Então um empate com a Chapecoense e agora a derrota fora de casa. Então a gente tem que retornar o nosso caminho de vitória.